Crópedes, jaquetinha, olha essa blusinha, essa daqui está R$ 27,00 Que é aquela verdinha, a jaquetinha R$ 35,00 Essas daqui estão na faixa de R$ 30,00 e essas daqui na faixa de R$ 25,00 Estou aqui no Family e tem muitas cores delas Tem azul, azul claro, laranja, lilás, azul escuro, verde, preta, vinho, vários tons de azul Crópedes no Family, vou mostrar o cartão, contato A entrada mais perto para vir aqui é pela Rua da Juta Beijões Beijões